E olha só, essa reportagem é pra lá de especial pra você que acompanha aqui o nosso Piauí no ar. A síndrome de burnout, também conhecida como esgotamento profissional, é uma condição que tem impactado cada vez mais trabalhadores em diversas áreas. Caracterizada pela exaustão física e emocional, sentimentos de incompetência e desapego do trabalho, essa síndrome é considerada um dos maiores desafios de saúde mental nos ambientes profissionais modernos. Vamos acompanhar nessa reportagem. A síndrome de burnout, também chamada de síndrome do esgotamento profissional, afeta 30% dos trabalhadores brasileiros, segundo dados da Associação Nacional de Medicina do Trabalho. O Brasil ocupa o segundo lugar no ranking mundial de casos, atrás apenas do Japão. Com sintomas como exaustão extrema, estresse e esgotamento físico, a condição tem se tornado cada vez mais comum no país. Esses números refletem a pressão intensa que muitos profissionais enfrentam diariamente, especialmente em setores de alta responsabilidade, como saúde, educação e segurança. A competitividade e as longas jornadas de trabalho estão entre os principais fatores que desencadeiam o burnout. Este cenário cada vez mais desafiador e em jornadas de trabalho exaustivas, a síndrome de burnout tem se tornado uma das principais preocupações. Ela que é caracterizada pelo esgotamento físico e mental devido ao estresse crônico no ambiente de trabalho. E para entender melhor os sintomas e formas de prevenção, conversamos com a psicóloga Laísse Policarpo. Ela explica que o burnout pode ser evitado com cuidados simples, como estabelecer limites no trabalho, praticar atividade física e cuidar da saúde mental. Além disso, ela diferencia o burnout da depressão e da síndrome do pânico, destacando a importância de reconhecer os sinais iniciais da doença. A gente observa tanto sintomas físicos quanto sintomas emocionais. Então, é muito comum que as pessoas, às vezes, no domingo à tarde, fiquem ali, ah, de novo, segunda-feira e tal. Mas é observar que isso vem com muito mais frequência e com muito mais intensidade. Então, realmente, a gente percebe um desgaste muito grande relacionado ao ambiente de trabalho, às atividades laborais. Então, com muita frequência, aquela pessoa está irritada. Sempre que se fala sobre algo do trabalho, ela começa ali a sentir uma baixa de humor, ela começa a ter muito mais dificuldades de atenção, de concentração, até mesmo a procrastinação em relação às atividades laborais. A resposta da psicóloga evidencia que, diante de um cenário de trabalho cada vez mais desafiador, o burnout se tornou uma realidade frequente para muitos brasileiros. A prevenção e o tratamento adequado são fundamentais para evitar complicações mais graves, como a depressão profunda. Gidalt Tavares passou pela síndrome de burnout, após anos de intensa rotina. No início, ela negligenciava os sintomas, acreditando que o esgotamento nunca atingiria. No entanto, o excesso de trabalho e a falta de atenção à sua saúde mental acabaram levando a um quadro crítico de exaustão. Eu nunca imaginei que eu pudesse entrar numa depressão ou ter síndrome de burnout, mas eu vivia no automático, só trabalhando, trabalhando, e esqueci de cuidar de mim, esqueci de cuidar das minhas emoções, esqueci de cuidar da minha saúde mental. E nisso, eu vivi o turbilhão de emoção, aquela história da montanha russa. Você já não sabia mais quem você era, você não gostava mais do que você fazia. Então, assim, às vezes eu saía de casa, por exemplo, em um determinado evento, e eu saía morrendo, chorando, voltava para casa chorando. Cansei de chegar às 5 horas da manhã com medo de morrer. Então, assim, foram vários sentimentos que eu vivi nesse período. A gente não raciocina, o nosso corpo não reage, a gente não quer fazer absolutamente nada. Então, ficava dentro de uma rede, no fundo do poço, no escuro, planejando como é que eu iria tirar a minha vida. Com o aumento expressivo de casos, é essencial que profissionais de todas as áreas fiquem atentos aos sinais de esgotamento. O diagnóstico precoce, junto com mudanças no estilo de vida e o apoio psicológico, é um caminho para uma recuperação eficiente e sustentável. Evitando o afastamento definitivo das atividades profissionais. É importante, realmente, que a gente busque equilibrar. Então, a gente prezar pela produtividade, mas a gente também prezar por tempos de descanso, por tempos de qualidade com as pessoas que a gente gosta, priorizar tarefas, estabelecer metas realistas, porque a gente vive num mundo hoje de muita concorrência. Então, a gente acaba se comparando e usando a régua do outro, o timing do outro, para poder achar que aquilo é o adequado ou o correto para nós também. Como que a gente diferencia a síndrome de Bourneau com a depressão? Quando a gente fala em Bourneau, a gente está falando especificamente do trabalho. Quando a gente pensa no humor depressivo, até mesmo na depressão, a gente precisa de uma avaliação para um diagnóstico mais preciso, porque ela não vai ser ligada diretamente a um único aspecto da vida. Então, a gente percebe que é muito mais amplo. Então, uma boa avaliação realmente é muito importante. Procure um profissional, porque nada melhor do que ser um profissional. Eu não fiz isso, eu consegui sair da depressão sozinha, mas eu recomendo você que está passando por esse momento, por algum momento difícil na sua vida, que você sabe que você não vai conseguir, procure. Então, vamos lá.